Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é o vídeo dos beijinhos! Será que eu vou falar o nome e a cidade de onde mora? Será quem é? Será quem é hoje? Bom, gente, eu tô amando fazer esse vídeo, mandando beijinho pra vocês, tá? Vamos, espero que vai crescendo cada dia mais a minha lista aí dos beijinhos, tá bom? Vou ficar aguardando aí nos próximos comentários, tá? Gente, eu queria pedir uma coisinha pra vocês, tá? Eu não peço nada, né? Mas eu queria pedir uma coisinha. Gente, quem não foi inscrito do canal Trilhas e Camp Away, do canal do Eduardo, quem não foi inscrito lá no canal dele, vai lá dar uma força pra ele. Vamos fazer ele chegar nos mil inscritos. Gente, eu conto com a presença de vocês. Me ajuda a fazer o Eduardo chegar nos mil inscritos? Falta pouco, gente. Falta muito pouco pra ele chegar nos mil inscritos, né? Como todo mundo sabe, ele precisa dos mil inscritos dele. Então tá faltando muito pouco, tá bom, gente? Então eu conto com a presença de vocês, tá? Vamos lá dar uma força lá no meu amigo lá, sabe? É o meu amigo, o meu mano, né? Ele me chama de maninho e eu chamo ele de meu mano. E a gente se tornou uma família só, sabe? Então vamos dar essa forcinha lá no meu amigo, gente. Por favor, eu agradeço do fundo do meu coração aquele que foi lá e dar essa forcinha pro meu amigo chegar nos mil inscritos, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E quem for lá dar essa forcinha lá no Eduardo, Trilhas e Camp Away, fala que foi por mim, por André Arte e seu dia a dia, tá bom? Eu quase falei o nome do meu canal, o outro canal. Então, gente, eu vou deixar o link dele abaixo na descrição, tá bom? Vocês dão uma clicadinha lá, vai cair lá no vídeo dele, tá bom? Vocês vão amar. Pra quem gosta de trilha, pra quem gosta de cachoeiras, passeio na natureza, é um ótimo vídeo. É o do Eduardo, Trilhas e Camp Away. Então conto com a presença de cada um de vocês lá, tá? Pra quem não for inscrito no canal dele, né? Então vamos dar essa força lá no meu amigo. Então, gente, bora pro vídeo dos beijinhos, tá bom? Sem mais delonga, bora pros beijinhos. Será quem tá aqui hoje? Então, gente, bora lá pros beijinhos, né? Ali tá minha tropinha. Chiriotinho, então, aqui no quarto comigo, tá? Não vou terminar o vídeo lá na sala, porque tem muito barulho ali na frente, tá bom? Tem um rapaz trabalhando ali. Então, bora lá pros beijinhos. Primeiro beijinho. Tati Rio Grande do Sul. Tati Meafrou, um beijo grande no seu coração pra você e toda a sua família e pra todos vocês aí do Rio Grande do Sul, que são vizinhas aí da Tati, pra todos aí do Rio Grande do Sul. Receita da Laure, Rio Tinto, Paraná. Laure Meafrou, um beijo no seu coração, viu, minha linda, pra você e toda a sua família, tá? Beijo enorme, amo suas receitas, viu? Gente, a Laure, ela tem canal, tá? Dá uma passadinha lá. Vou deixar o link dela aqui abaixo da descrição, tá bom? Vocês vão lá e tem, ó, receita show, mais show. Rosemary Maricá, RJ, Rosemary Meafrou, um beijo enorme no seu coração, viu, minha linda, pra você e toda a sua família. Dora Santos, ela é de Ceabra, Bahia, Chapada Diamantina. Dora Meafrou, minha linda, um beijo grande no seu coração, pra você e toda a sua família e pra todo mundo aí da Bahia, Chapada Diamantina, tá, Meafrou? Ana Maria Rosa, São Paulo, capital. Ana Maria, minha linda, beijo no seu coração, viu? Você e toda a sua família, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, que eu já mandei beijinho, tá? Abençoe você e a família de vocês, tá bom? Valéria de Zenderate e seu filho, Adrian. Adrian, acho que é assim que fala o nome dele, né, minha frô, se não for, me perdoa, tá? A Valéria, gente, era do Rio de Janeiro. Estamos pertinho, né, Valéria? Ela com esse carinho que ela tem sempre comigo e com a Alexandre, né? Uma flor de pessoa, gente, ó. Adoro, adoro demais você, tá, minha frô? Beijinho pro seu filho, tá? Beijo muito grande pra ele, tá bom? Então, é... Mary Costa. Mary Costa, Mary Costa, de João Pessoa, Pernambuco. Oi, Mary Costa. Um beijo, minha frô, grande no seu coração. Pra você e toda a sua família e pra todos vocês aí de Pernambuco. São João Pessoa. Opa, é João Pessoa, gente. Falei errado. Rosilene, não sei onde você mora, Rosilene. Um beijo grande no seu coração, tá? Se sinta beijada por mim, tá bom, minha frô? Arminda. Beijo, minha linda, beijo, minha frô. Obrigada pela sua presença sempre aqui nos meus vídeos, tá bom, minha linda? Também não sei onde ela mora, gente. Rô. Oi, Rô. Oi, minha frô, minha linda. Companheira aí, né, minha frô? Um beijo grande, Rô, pra você, tá? Pra você e toda a sua família, viu, minha linda? Obrigada pelo seu carinho de sempre comigo e com o Alexandre. E com os meninos, né? Luciana Alves Itaboraí. Oi, Luciana Alves, minha frô. Um beijo grande no seu coração, tá? Pra você e toda a sua família, pra todos vocês aí de Itaboraí. Terra boa, terra quente, né? Edna Oliveira, Sorocaba. Oi, Edna, minha frô. Um beijo grande no seu coração pra você e toda a sua família, viu, Edna? Obrigada também pelo carinho que você tem, tá? Comigo aí. Maristela. Não sei onde você também, onde você mora, Maristela? Um beijo grande, minha frô, no seu coração, viu? Elvira. Inácio. São Paulo, interior. Oi, Elvira. Você que me pediu um beijo, que eu mandei um beijo aí pra uma Elvira. E não mandei pra essa Elvira. Então, todas as Elviras se sintam beijadas por mim, tá? Não, Elvira. Você que me pediu um beijinho, ó, de São Paulo, interior aí de São Paulo. Minha frô, um beijo grande no seu coração, viu? Muito obrigada pela sua presença também, tá? Neiva Lúcia Nova, Nova Cantinho, interior de São Paulo. Neiva Lúcia. Um beijo, minha frô, no seu coração, tá? Pra você e toda a sua família, tá bom? Que Deus abençoe vocês muito, tá? Ana Paula e sua filha, Júlia. Rio Grande do Sul. Oi, Ana Paula. Oi, Júlia, minha frôzinha. Tem a mamãe frô e tem a filha frôzinha. Beijo grande, Ana Paula. Um beijo grande, Júlia. Beijo no seu coraçãozinho, viu, Júlia? Amo sua mãe, tá? Josione, não sei de onde você é. Beijo no seu coração, minha frô. Ana Fátima. Ih, gente. É Ana de Fátima. Ana de Fátima, minha frô. Adorei te conhecer, viu? Adorei mesmo. Gente, a Ana me viu na rua e veio correndo falar comigo. Aquilo foi tão bom, sabe? A gente ser reconhecido na rua, né? Nossa, fiquei muito feliz, viu? Então, Ana de Fátima, um beijo grande no seu coração pra você e toda a sua família, viu? Grande abraço aí no seu esposo, que eu também conheci, né? Gente, a Ana de Fátima é de Nova Friburgo, minha cidade aqui, gente. Ai, foi tão gostoso conhecer ela, gente. Vocês não têm noção. Meu cantinho, Aparecida Vermelho, Minas Gerais. Beijo, meu cantinho, Aparecida Vermelho, Minas Gerais. Beijo grande no seu coração, viu, minha frô? Maria Lúcia Sorocaba, São Paulo. Beijo, Maria Lúcia Sorocaba aí de São Paulo. Um beijo grande pra você e toda a sua família, viu, minha linda? É, gente. Agora, um beijo para o senhor Eduardo, o meu maninho, né? O menino sorriso. Um abraço pra você, um beijo pra você, meu mono, tá? Um beijo pra sua esposa, Luciana, pra sua filha Maria Eduarda, viu? Um beijo grande no seu coração, meu amigo. A amizade verdadeira que a gente tem, né? Virar uma família. Menino sorriso aí, gente. Quero mandar também, gente, um beijo grande e muito especial. Como eu sempre falo nela e no filho dela, mas hoje esse beijo é muito especial. Vou ter que dar pause porque eu não aguento. Ai, gente, vocês me desculpam, mas eu quero mandar um beijo grande, mais grande, pra Grace, pra mãe dela, tá? E um beijo bem grande pro meu anjinho aí, pro Guilherme, né? Gente, eu tô assim emocionada porque a Grace passou por uma dificuldade agora essa semana. Uma coisa triste, né? Então, eu tô bem emocionada pra mandar esse beijo pra Grace hoje, tá? Mas, minha amiga, força que Deus está no comando e no controle de tudo, tá? Deus sabe das coisas, né? A gente não sabe de nada. Então, minha fro, um beijo grande pra você. Dá um abraço enorme na sua mãe por mim, tá? Eu sei que essa hora é muito difícil, tá bom, minha fro? Mas tudo vai dar certo, tá bom? Deus sabe de tudo. Sinta-se beijada por mim, tá? Meu anjo, Guilherme. Beijo, meu frozinho. É meu cravinho, gente. É lindo, é fofo. Amo demais o Guilherme, gente. Beijo pra vocês, tá? Então, gente, a chorona derramada as lágrimas dela, terminei esse vídeo aqui, tá bom? Quem quiser beijinho, mande aí onde você mora, da cidade que vocês são, tá? O teu prazer de estar aqui mandando um beijo pra vocês, tá bom? Então, fiquem todos vocês com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele há de querer. Tchau! E pra quem eu não mandei beijinho, como sempre, se sinto todos seus beijados e abraçados por mim. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado.